A censura política pode ser compreendida a partir de sua inscrição teórica em diferentes áreas do saber. O que normalmente encontramos de comum nesses diferentes tratamentos é o modo como a noção de censura se formula vinculada à noção do silêncio. No escopo da análise do discurso de vertente francesa, que tem Michel Pechet como fundador, Ennio Roland problematizou a noção do silêncio e a trouxe para o campo da linguagem e do discurso. Dessa perspectiva, o silêncio não tem um estatuto negativo, quer dizer, não é ausência da palavra ou vazio determinado por uma relação de dependência ao verbal. Pelo contrário, é o silêncio que permite a linguagem significar e é o que garante a novença dos sentidos. Desse modo, em sua dimensão fundante, o silêncio pode ser compreendido e interpretado em sua relação necessária com os processos de significação. Já em sua dimensão política, podemos nos referir ao silêncio constitutivo, no sentido de que é preciso não dizer para dizer alguma coisa e o silêncio local, a censura, que interrompe o processo histórico de constituição de sentidos, de modo a evitar que ele não adquira força identitária e realidade social. Essas noções foram mobilizadas por mim e minha pesquisa de doutorado, que pretendeu investigar o modo como a censura se produz e funciona discursivamente. Se a censura há necessariamente condições favoráveis para que ela ocorra. Nesse sentido, é preciso marcar a relevância desse processo, que é a censura, para estabelecer e determinar restrições de condições de produção e de circulação dos discursos, criando aí, neutralizando, no caso, a inscrição de diferentes posições ideológicas e a neutralização de certos sentidos. Para dar visibilidade ao funcionamento da censura institucionalizada, destaca, então, uma das análises dessa referida pesquisa. Trata-se de um modo de censura que funciona pelo evidenciamento, ou seja, por aquilo que pode e deve ser dito. Enquanto a censura, a noção de censura normalmente é concebida pela via do silêncio, ou seja, o mecanismo ideológico e político que vai intervir na ordem do discurso, dando uma direção para os sentidos, o evidenciamento vai naturalizar, por sua vez, certos sentidos. Em 3 de dezembro de 1968, foi instituído no Brasil o ato institucional número 5, que, por sua vez, instituiu a censura. Então, esse pode ser considerado um acontecimento discursivo, porque ele vai provocar um movimento na ordem do discurso. Jornais como o Estado de Minas, que foi o jornal que eu analisei em dezembro de 1968, começam, então, não só a silenciar certos dizeres e certos sentidos, mas começam também a naturalizar outros dizeres. Então, o Estado de Minas promoveu uma propaganda ideológica favorecendo o governo da ditadura militar. Do mesmo modo, ele produziu uma imagem positiva de Brasil. Mas a censura, nessa visada discursiva, ela vai além, no sentido de que o discurso é o espaço próprio do político, é o espaço onde se materializam as tensões e as disputas pelos sentidos. Nessa disputa, há de se atentar, por exemplo, para o modo como os diferentes modos de produção e circulação dos sentidos começam a ser afetados. Quer dizer, eles passam funcionar como produção de saberes e técnicas que funcionam e se configuram como mecanismos de controle. Um exemplo disso é o que acontece e acontece em regimes autoritários, mas é preciso também se atentar para o fato de que esses saberes e técnicas, eles são atualizados. Quer dizer, dependendo aí do espaço de produção e circulação desses saberes, a própria instância que o produz cuida de silenciar esses modos e esses saberes que vão sendo atualizados. Um exemplo disso é o marco civil na internet, que se refere à lei 12.965, de 2014, e que, em especial, ao que nos diz respeito, vai ser responsável, vai dar legitimidade ao Estado para retirar conteúdos, retirar mensagens do ar. Então, o Estado funciona pelo jurídico, com lei, e é ele que tem esse poder de retirar esses conteúdos. A não ser em casos muito específicos, como é o caso de violação dos direitos íntimos e por interesse da vítima, em que o próprio provedor pode retirar esses recursos. Bom, então, o que a gente precisa ficar atento com relação à questão da censura é que ela vai funcionar de forma muito repetida em termos de produção de saberes e de técnicas de funcionamento, mas ela também se atualiza e ela também produz novos novos saberes. Temos aí no escopo da análise dos discursos, por outro lado, essa perspectiva também de que há sempre resistência, ou seja, o sujeito também sempre encontra um modo de resistir e os sentidos, por sua vez, encontram, escapam, encontram um modo de se desinificar. Música 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 Música